Ora viva malta, cá estamos para a última parte, a quinta parte desta abertura FIFA 365 de Cromos. Portanto, vamos aqui abrir as restantes destas saquetas que ainda temos aqui, para terminarmos então esta primeira caixa, esta abertura da primeira caixa de FIFA 365, a versão de Cromos, a edição ibérica. Vamos então aqui abrir destas saquetas hoje, acabar com esta caixa, veremos então o que é que vem aí, esperemos nós que venham aí também fantásticos. Os Cromos vêm sempre também, vêm sempre grandes Cromos mesmo nesta coleção, é das melhores coleções que a Panini já fez e portanto é de esperar muitíssimos bons Cromos. Portanto, começamos com o Andrew Milne e o Angel Berlanga, do Auckland City, depois o He Jingzau com o Yu-Kyu Lin do Beijing One, depois o Marcel Novi com o Diogo Silvestre do Penharol, o Gundogan com o campo do Dortmund e para terminar aqui o Cromo Especial do Ajax, Jasper Silesen com o Ricardo Van Rijgen e o Tulane Serer, os três jogadores mais defensivos do Ajax. Vamos então aqui continuar para a segunda saqueta, malta. Olá, bem uma boa, bem uma bem fixe. Portanto, Carvajal com Danilo, jogadores do Real Madrid, depois Cromo exclusivo do Valencia, Valencia é a equipa exclusiva, Portanto, Cromo exclusivo, Pablo Piatti com Stéphane Fegui, do Valencia, depois temos aqui o Las Aguilhas, do Clube América, se não me engano, tem aqui o México, portanto tem que ser Clube América, depois a outra parte, que já era recorrente, não é? Pois tem que ser, já são pelo menos uma meia dúzia, assim. Portanto, Clube América, podem ver, não é a mesma saqueta. E, por fim, a taça. Isto será que taça? Ah, é o Mundial Sub-20, portanto é a taça do Mundial Sub-20, bem fixe, bem giro até. Muito porreirinha mesmo. Vamos colocar aqui, vamos para a terceira saqueta. Portanto, começamos aqui com parte do Alali, qualquer coisa of the century. Portanto, não sei bem o que é que é o resto. Depois mais um Cromo exclusivo, Cromo do Rabi Fuego, Rabi Fuego, só com o Enzo Pérez, com aquele penteado da Metnois, não sei porquê, Metnois mesmo. Aí vem, penteado de Enzo Pérez, não havia melhor? Epá, poça. Bem, Cromo exclusivo, vais para aqui. Depois, Ansaldi com o Rabi Garcia, do Zenit. Depois o Manchester United e o Barcelona. Isto são dois jogadores, duas equipas que ganharam o Mundial de Clubs. O Manchester em 2008, o Barcelona em 2009. Até ter aqui o Messi, Messi e Dani Alves. Depois mais aqui uns quantos, o Puyol. Aqui do Manchester United, deverá estar aqui o Cristiano Ronaldo. Se o encontrar. Não. Já cá não está. Mas ele estava cá ainda nesta altura, acho que ainda foi a última época dele. E depois, então, Boca Juniors. Aqui o Orion, o Daniel Dias e o Gino Peruzzi. Jogadores mais recuados, se não me engano. Exatamente. Vamos à terceira saqueta. Quarta saqueta, malta. Portanto, começamos com o Sheriff Azem e o Rahil, do Al-Ali. Depois o Zihao Shen e o W do Beijing. O Artur Mazlaco e o Omar El Abdelawi, do Olympiacos. Depois o Cristian Tal e o Edus Corona, do Porto. E depois, então, três jogadores mais avançados, sim. Três jogadores mais avançados da Juventus. Roberto Pereira, Quadu Asamoa e Álvaro Morata. E vamos lá, então, para a quinta saqueta, não é? Estes são sempre giros. Estes são sempre giros. Portanto, Veltman com o Van der Hoorn, do Ajax. Thomas Vermeulen com o Marc Bartra, do Barcelona. Depois o Franco Jara com o Alan Polido, o Olympiacos. Depois o Andrés Andrada com o Martin Zuniga, do Clube América. E, para terminar, emblema do Clube América. Muito fixe. É um emblema simples, mas é giro. Que ia representar o continente americano. Muito fixe. Clube América. Bem, bem pensado. Portanto, fundada em 1916, 27 títulos nacionais, 8 internacionais. Portanto, não muitos títulos nacionais, mas alguns até a nível internacional. Porreiro. Devem ser mais os mundiais de clube, e isso tudo, digo eu, não é? Portanto, desta vez começamos com o Piscolici. É, grande nome. Grande nome, meu amigo. Tu estás candidato a ter o melhor nome aqui da coleção. Leonardo Piscolici. Com o Augusto Solari, River Plate. Depois o Morata com o Simone Zaza, da Juventus. Eu vou só ver aqui uma coisinha. Esta panininha é tão fixe. É que nem muda. Vejam bem. Onde é que está o Morata? Ah, é um bocadinho diferente, não é? É um bocadinho diferente. Quer dizer, acho que eles viraram. Fizeram espelho. Fizeram mirroring, como se diz. Portanto, Morata Zaza. Ah, acromes exclusivo. Fixo. Filipe Luiz com Juan Fran. Do Atlético de Madrid. Depois mais um. É o que eu digo. Geralmente vem aos pares. Muitas vezes vem aos pares. Luciano Vieto com Fernando Torres. Do Atlético de Madrid. Para terminar, Dominguez. Alejandro Dominguez. O jogador estrela do Olympiacos. O Olympiacos. Vamos colocar aqui. E vamos, então, à seguinte. Vamos para a sétima saqueta. Estamos cada vez mais próximos do fim, malta. Olá. Vem um bom. Vem um bom. Pelo menos para mim. Portanto, Arbeloa com Marcel. Depois, a primeira parte do River Plate. Depois, aquela parte. Aqueles jogadores do início. Também já não tinha saído naquela abertura de nove saquetas. Ou no starter. Acho que foi no starter. Pegue. Comecei o Yulong Shu e o Andrés Inés. São jogadores do início. Aliás, se virmos aqui a numeração. O 7 e o 9. Depois, temos o Uruguai e o Uzbequistão do... Sim, isto foi do Mundial do Sub-20. Portanto, não sei em que fase é que ficaram. E, por fim, cromo especial. Cromo exclusivo. O Yanovak, Diego Godin e o Tiago. Isto já tinha saído, não é já? Eu acho que sim. Eu acho que sim, minha senhora. Hã? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Era o que me faltava. Enfim. Olha, um repetido aqui. Bem. É assim. Afinal, há repetidos aqui nos cromos especiais. Vamos, então, à oitava saqueta. Uma coisa que agora me lembrei. Ao virar o cromo, me lembrei. Vocês já devem ter reparado. Também já abriram saquetas. É que alguns cromos vêm com verso magenta. E outros vêm com verso preto. Isto acontece porque, aparentemente, quando imprimimos os cromos exclusivos, aquilo tem uma folha que vem vários cromos. Também que vêm do set regular. Por isso é que, muitas vezes, temos metade dos cromos com verso preto, que pertencem a todas as coleções. E temos os outros cromos que pertencem só à nossa coleção. Por isso, eu já vos vou mostrar. Vão ver aqui que haverá diferenças. Portanto, começamos com o Redevol de Oclasen do Iax. Este aqui terá verso magenta. Porque este aqui pertence, então, à aquelas folhas onde estão também cromos exclusivos. Só da versão ibérica. Depois temos, então, aqui o Daiwokim Kusamburfot. Burfut. Burfut, sim. Com do Auckland City. Este, por exemplo, já podem ver, já tem o verso preto. Portanto, a diferença é mesmo só nisso. Vocês poderão tentar encontrar aqui, se quiserem, uma versão com o verso todo igual. Acho que não vale a pena, sinceramente. Porque existem tantos versos diferentes. O que mais vale é, enfim, tentarem só acabar a coleção independentemente do verso. Também, acho que, presumo eu que a maioria de vocês vá só para a versão ibérica. E, portanto, não há aqui problema nenhum nisso. Depois temos, então, o Gianni Rodrigues com o Gonçalo Vieira, do Penharol. Depois, o Lavesi com o Gianne Kevin Augustin, do PSG. E, para terminar, cromo exclusivo. Exclusive, não. Do Auckland City. Este também já tinha saído, ou não? Não. Olha, está aqui o João Moreira, do português. Fixo. Portanto, o Burfut, o Brownie e o Brown. Não tenho um i. Brown e o João Moreira. Os jogadores mais recuados do Auckland City. Vamos, então, para a nona saqueta. A penúltima saqueta desta abertura, malta. Ou a oitava. Faltam aqui um especial. Não falta. Pois é, falta. Não estou a ver onde é que eu pus. Deve estar ali no meio. Já vou ver. Portanto, começamos com o emblema do Boca Juniors. Fixa. Portanto, 1905, 32 títulos nacionais. 18 internacionais. Muito bom. Muito bom. É o que eu digo. Deve ser mundiais de clubes. Depois, até o cromos normais. Temos até o Samir com o Nakib. Ou Nagib. Do Alali. Depois, o Sakala com o Eileen, do Anderlec. O Forlan com o Leias, do Penharoli. E, para terminar, Marco Reus com o Adriano Ramos, do Dortmund. Vou ver, então, aqui, se eu coloquei aqui o especial. Não vai faltar o especial. Ah, já sei. Coloquei o de parte. Era este. Portanto, pronto. Pronto. Agora sim. Vamos até a última saqueta, malta. A última. A ver se vem aqui um Chrome MFish. Olha, era fantástico. Ia sair o emblema do Sporting. Era MFish que ia sair o emblema do Sporting. Mas não, não é. Começamos, então, com o equipa do Brasil. E o da Nova Zelândia. Portanto, o vice-campeão. Perdeu no prolongamento com a Sérvia. Depois, temos, então, o Luis Steiner com o Evra, das Juventus. O Senegal, o quarto classificado no Mundial de Sub-20, também. Depois, a parte do Auckland City. Começo aqui a dizer o nome, mas agora também não sei qual é. E, para terminar, Boca Juniors. Os três jogadores do Boca Juniors. Lodeiro, Gago e Jonathan Calieri. Ou Calieri. Calieri. Jonathan Calieri. Os jogadores mais avançados do Boca Juniors. E pronto, malta. Ficamos, então, por aqui. Desta vez, só vieram mais seis destes e menos dourados. Vamos, então, aqui começar por... Vamos lá ver. Vamos começar aqui pelo do Atlético de Madrid. O Crompo exclusivo. Depois, tivemos, então, aqui mais jogadores. Tivemos aqui do Auckland, que saiu agora. Tivemos também do Boca Juniors. Também saiu agora mesmo, na última. Depois, das Juventus. Mais o outro do Boca Juniors. Agora é que eu vi os dois do Boca Juniors. Penso eu. Ou serão repetidos? Não. É. Os mais defensivos e os mais ofensivos. E também aqui do Ajax. Vamos, então, aqui. Depois, em emblemas, tivemos dois. Boca Juniors e Clube América. Depois, tivemos do Domingas. Alejandro Domingas, star player do Olimpíadas. E, por fim, a taça do Mundial da Sub-20. A taça que a Sérvia ganhou. Depois, para terminar, temos, então, aqui, cromos exclusivos. São quatro. Portanto, dois do Atlético de Madrid e dois do Valência. Agora tem sido muitos do Atlético de Madrid e Valência. No início, saiam mais do Sporting. E pronto, malta. Ficamos, então, por aqui. Já sabem, se gostaram, deixem aí o vosso gosto. Os vossos comentários são sempre bem-vindos. Subscrevam o canal, se ainda não tiverem subscrito. Vou... Por princípio, vou abrir, pelo menos, mais uma caixita. Tem que ser, para acabar a coleção. Não sei depois como é que será. Mas, pelo menos, mais uma caixinha. Podem contar com ela. Portanto, malta. Fiquem bem. E até ao próximo vídeo. Tchau.